E aí galera, tudo bem? Temos de novo! O jogo é do seu. Aqui é a mensagem do doutor. Parker, gostaria de agradecê-lo. De nada. Seu trabalho na interface neural foi inestimável. Queria que pudesse ver tudo isso agora. Mas começo a perceber o cu poderosas e traiçoeiras das forças que surgem contra os visionários. Mas eu lhe prometo. E não vai demorar. O sucesso virá. Custe o que custar. Também não. Beleza, vamos lá, pessoal. Pessoal, de mais nada, se eu quiser deixar um gostei, por favor. Se inscrevam aí no nosso canal e ativar aqui embaixo. Agradeço demais, galerinha, tá? Muito demais, gente. Muito demais. Vocês sigam a gente até o seu canal. E sabendo aí que esse mês aí, mês de outubro, setembro, vai ter muito lançamento do canal. Então não perde. Valeu, pessoal. Estamos prontos, doutor Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode ir. Não se preocupe sobre os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pagote a caminho. Com certeza a gangue lá do cavão queria pegar o bafo do diabo. Não tem dúvida, mano. Eita, sim. Vem. Tão droga, cara. Que droga é? Eu? Vamo tomando essa porra. Caralho. É óbvio. Olha a menina. Puta que faz. Nossa, gente. Vamo tomando essa porra. Quem será que tem esse fogo dentro do outro, mano? Rasados? Rasados? Demoni, né? Eu tava com a cidade de inimigo? Ah, não tinha que ser, mano. Não tinha que ser, mano. Que dia. Tá bom, eu vou ter que dar conta aí. Sabou o cara. Provavelmente é isso. Olha. Sabia, mano. O demônio tá atrás do mafo diabo. Também os caras fizeram uma rota assim no meio da cidade, mano. Merda. 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 Olha o tamanho do caminhão, mano. Caralho. Show de viagem. Tem que impedir o caminhão. Tem que bater uma porrada nos caras. Ah, com certeza. Aham. Me larga. A gente resolve. É, claro que sim. Boa. Não tem mais nada. A gente vai ter que lutar contra esses caras, mano. Meu Deus. E agora? Não tem mais nada. Yuri, eu tô atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels, Guido. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Tem que parar aquele caminhão. Não sei lá. Não sei lá. É só um tanque, mano. Não tem mais de meia. Não tem mais de meia. É só um tanque. É só um tanque. É só um tanque. Duas. Não, não. Não tem mais de meia. É só um tanque, mano. É só um tanque. Não que é algo. Opa. Boa! Aqui é o Sable International. Temos autorização para matar. Este é o nosso único aviso. Opa, opa! Tinha uma arma biológica aí! Soltas as unidades! Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis? Cuidado! Pô, está havendo bensão! Merda! Figue-se! Espíndio, afaste-se! Você está atrapalhando a operação! Foi mal, mas eu não acordo a operação mísseis pra rata. Que por que não ia tirando? Aí, para de tirar! Meu Deus, foi nosso piso... Vá! Abre fogo! Sabel! Você vai matar alguém! Nossa! Vá! Fiquei! Onde é o golem, mano? Preciso me livrar nesses caras antes de ir atrás do... Vai embora! Nossa! Agora! Sable, para o ataque! Alerta do menu! Ou... Agul! Oxe! Sei lá! Mas para que sei lá! Boa! 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 Beleza! Ele está voltando! Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Adios! Ops! O que é isso, mano? Para! Isso é muito, é muito pro meu! Me entregue! Pai, filho da mãe! Filho da mãe! Pai, filho da mãe! Caralho, mano! Boa! Mais ou menos! Estamos tentando! Você capturou o Lee! Estou tentando! Vai, mano! Vai! Estou tentando! Ele vai destruir o negócio de baixo! Pode ser causar o... O que é isso? 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 E agora? Andei observando você! Eu estava te esperando na prefeitura! Você não apareceu! Caramba! Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena! Não! Eles morreram! Sem nenhum herói! Como é que eu vou? É um cabizarro! Ali, ó! Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa! E o Norman queria usar! Uma atitude inútil! E onde estava o Norman durante tudo isso? Muxilo como um rato! Não sabia o que ia acontecer! E fugiu! Norman é um câncer oculto nessa cidade! Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua corrupção! Norman se esconde em uma máscara de mentira! Eu vou destruir ele! E mostrar quem ele é! Ae! Coloque a máscara! Torte-se um de nós! Boa! Valeu, mas eu dispense! De um jeito, meu tio! Você vai se juntar a mim! Oh, oh! Queria ter que derrotar ele, mano! Todas as almas perdidas! As vítimas inocentes! Que você não sofre! Ordin! O sangue dele está nas suas mãos! Você pode perder o hóspede! A força que você já tem! A força que você já tem! Posso se dar! Seus cadáveres ficaram na sargento! E você não fez nada! Eu não posso salvar todo mundo! O que é uma vida? É sim! Uma vida por uma cidade de almas! Você é defeito de um hóspede? Sentado em sua torre de marfim? Claro que não, mano! Isso não é real! Isso não é real! Não! Ajoelhe-se diante de mim! Voa do caixa de máscara! E expor você! As sobras pertencem a mim! E eu darei força a elas! A máscara! Eu tenho que destruir a máscara! Fire! Não vou te abandonar na escuridão, Martin! Você não pode! Você tem que voltar para a luz! Boa chato! E matar todos! Boa! Acho que eu consegui, mano! Que é bem feitiço! Alucinação, quer dizer! Será? Aê! Consegui, mano! Vai! 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 Caraca! Sacanagem, mano! Por que vai fazer isso? Por que vai fazer isso? Mano! Que força gigante! É! É! Não! É! 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 Ah, ele fugiu, claro, óbvio. Deu no pé e o barco do diabo foi para o esquema dos infernos. Junto com ele, naquele inferno. Cara, que merda, mano. Mas isso que é porque, gente, porque os caras não planejaram direito a transferência do barco do diabo. Eu devo me preocupar? Com certeza, agora ele está com um poder de... Desculpa, é fuderoso. Você é bem popular. Cadê o soro? Levá-lo. De desculpa. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare. Vamos avisar o senhor Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. A mulher é demônio também, hein? Né? Foda-se de gerirão. Difícil, mano. Rota de exposição concluída. Obtida 3 mil pontos. Isso aí, mano. Tá. Na cobertura da laxa. Tem uma ali, ó. Tenho que procurar mais boa. Chegamos no nível 24, mano. Vamos lá. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martini. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Vamos lá. Vamos desbloquear a antena. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels, como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem se espalha como um vento desses lugares. Por que a Oscorp tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais, mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Aya por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Tentando, mano. Tentando, Júlio. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. A gente apelidou. A gente apelidou. A gente apelidou. A gente apelidou. A gente apelidou para a pronúncia. Pessoal, então vamos lá. Já que a gente completou a missão aí. A principal do jogo. Pessoal, já que a gente completou o jogo agora, vamos dar tudo nada nos nossos personagens. Vamos ir em busca de itens, mochila, enfim. É, coisas aí principais também. Principal não. Você cuidar de fazer a gente aqui para poder melhorar a nossa personagem. Vamos lá. O que é que o Sable acha do nosso relacionamento? Eles adoram. Tanto assim, é. Digamos que se eles descobrissem o quanto eu te faço de informações, uma sala da Riker seria o menor dos meus problemas. Eu não quero que você se arrisque. Se for mais fácil, a gente corta a comunicação. Nem vem com essa. A cidade precisa do nosso trabalho juntos, agora mais do que nunca. Dane-se a Sable. São negócios, como sempre. Por isso você é melhor. Nada te abala. Pode crer que sim. Vamos, você já está por aqui. Equipe de solo aqui é central. Qual é a situação no Financial District? Central, demônios estão atacando o posto de controle Zulu. Beleza. Beleza. Spider-Man, pegamos um atirador espionando o chefe de gabinete do prefeito Osborn. Tenho certeza de que existem outros alvos. O criminoso tinha um mapa da cidade no Tribunal de Estado. Deixa comigo. Tenta conseguir mais informações sobre o nosso amiguinho e me retornar nesse número. Preciso me apressar. O ataque no Tribunal pode acontecer a qualquer hora. Vamos lá. Vamos lá, vai impedir o ataque no Tribunal. Vamos pegar a mochila, mano. Aê. Beleza. Se o atirador me vir perto do alvo, ele vai atirar. Minha única chance é pegar o atirador antes que ele atire. Precisa de uma soneca. Ninguém gosta de campers. Spider-Man. Acessamos o telefone do suspeito. Encontramos mais nomes e locais. Parece que tudo vai acabar em questão de minutos. Relaxa-me. Manda o que você descobriu. Vários atiradores, um Spider-Man. Tenho que ser rápido. Qualquer pessoa que trabalhou na campanha do Norman é um alvo em potencial agora. É uma boa forma de destruir o Osborn. Tem que ser rápido. Fazendo isso, ninguém vai querer ficar perto dele. Esse é o lugar. Agora, cadê o assassino? Não posso me aproximar do alvo. O atirador vai disparar assim que eu aparecer. Acabou pra você. Meu Deus, deixa eu ver como tá mais fácil. Ele é legal. Vai, mano. Vai. 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 Tenho que ver todos os locais vantajosos com o atirador. Boa. Você não é muito observador. Alvo seguro. Só falta mais um. Se eu demorar, pessoas morrerão. Vamos lá, galerinha. Alvo seguro. Não vou levar. Não vou levar. Cadê o alvo? Aê, conseguimos. Bem na hora. Caraca, tá de boa cara, você, mano. Policial, os três atiradores já eram. Tá tudo bem? Beleza. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos salvar os reféns. Nossa mano, que gráfico maravilhoso esse jogo. Vamos lá. Se eles me virem, podem matar todos os reféns antes que eu me aproxime. Difícil, hein? Nossas exigências são simples. Liberte nossos companheiros. Se eu for visto, os reféns morrem. Tenho que acabar com eles em silêncio. Nossa, você não esperava. Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pariu. Oh... O que é o... Quadeu! Vai roncar, hein? Beleza Faltando só dois 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 Faltando só dois